Pessoal, já temos alguns balões e a mamãe vai colocar junto com as meninas E eu vou encher aqui, enquanto eu aguentar eu vou encher Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi, papai Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um... Um Frick's Toys, gigante de surpresa Um Frick's Toys E olha só a nossa preparação Vamos fazer um Frick's Toys com um balão, né Rafa? Balões Balões coloridos, né? E dentro desses balões vai ter presente, vai ter surpresa Claro que um vai ter e outros não, não é papai? Aham Só que as surpresas a gente vai deixar para outro vídeo É No canal Sara de Araújo Entra lá e se inscreve É, então vamos lá Vou mostrar aqui para vocês Eles ajeitando Olha a caixona, olha o tamanho da caixa aqui Que a gente vai encher de bolas, né? E ela está tentando soprar aqui Então bora lá Olha, a gente quer fazer assim Mostra um, Sara Cadê? Um que tem o Frick's Toys Cadê? Olha, a gente vai tentar fazer assim Está vendo? Isso aqui, olha Primeiro vai ser o azul Depois do rolo Papai Chegou aqui a história E eu já fico tonto Caramba, Marinha Ih, eu não sei isso Deixa eu encher tudinho Mas e você vai ajudar meu painho? Quem encheu? Ah, vai Ela vai até tentando Gente, essa aqui é uma caixa gigante Cadê? Que é da TV Que a gente comprou E a gente vai transformar essa caixa Olha só que bola Teve várias cores aqui Vai, papai Eu só sei Eu só sei encher bola Que é da luz É? Tu estica, Sara Estica Eu já fiz, olha 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 Nossa Nossa Sara 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 Tá velha Agora nós vamos Vamos fazer o seguinte Não foi isso não Vamos fazer o seguinte Vamos encher com meus balões É Aí a irmã Mãe vai botar os adesivos Para vocês colarem Tá bom? Pronto Amarra, mãe Olha Ele vai conseguir O pessoal Vamos lá 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 Gente É, mãe Tu consegue também Vai 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 Vamos lá Ai Já temos três Daqui que eu acho A gente vai dar Sem balões Olha só Então bora lá Pessoal Pessoal Não fica tão perto não É Pessoal Pessoal Olha Ai Que acertado Vai Vamos ver Lola Pessoal Pessoal Já temos alguns balões E a mamãe vai Vai colocar junto com as meninas E eu vou enchendo aqui Enquanto eu aguentar Eu vou encher Um desses Um desses balões Pessoal Tem um brinquedo Só que a gente só vai estourar E mostrar as surpresas No canal de Sarah Ai que agonia Amarra 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 Enche muito não né Ela tá ficando até sem voz Ai Samu Enche muito Não quero que estoura na minha cara A história fica enchendo muito galera Agora é uma lama Não consegue não É um incêndio Mamãe faz e vocês botam no lado Pera aí tá Não solta a mão Olha a Sarah aprendeu a encher Tá aqui pra eu encher Eu vou assim Ó Gente 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 O de Sarah é gigante Ai eu vou encher Primeira coisa Mãe Gente Não tá muito pequeno Não 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 Tá sim Olha a bola de ela lá Pessoal Que fofinho Eu tô achando vocês fazendo Muito grande Bloco de frente Ai não Não Parece uma bomba Gente Eu aprendi a encher Eu vou encher né Que eu já consigo encher Eu tô com um trouxa Eu tô com um trouxa E aí ó Vai ter que tirar os outros Olha lá De frente a gente Mais bonito Aí deixa um espacinho Rapaz Precisa ser Muito junto não Né pessoal Um espacinho assim Ó Aí tá bom Um espacinho assim Vai ficar muito legal Esse que diz Cala a boca Tá eu vou encher outra cor Eu tô jogando Gente Essa daqui São as surpresas Ó Cada papelzinho desse Tem um brinquedo Bem legal Para as meninas O que será? Tem que entrar no canal De Sara de Araújo Para saber Só que o vídeo Eu não sei se vai ser No mesmo dia não Mas fique de olho Fico tonto Fico tonto Sempre perguntando Já tô cantando Já Deixa eu ver Sai da frente Meu Aí tá ficando legal Né Mas não Meu amigo Ai E aí E você pode fazer Em casa Né Rafa Também Se quiser As surpresas Você pode ser Uma fruta É Um doce O que você quiser Ah só que eu vou fazer Eu vou comprar Aqui os negócios Que enche Calma só Segura Não vai dar certo Isso não Vai dar sim Eu não vou conseguir Pessoal Esse vídeo Está meio trouxa Será que isso vai dar certo A gente imagina Dá uma olhada A gente imagina Uma coisa Quando vê a outra Hum Yummy Hum A gente vai sair Nunca Gente Eu não vou pegar Na cena Eu tô ficando Ponto a sério Meu ele tá ficando Ponto Peguei pra você Pegar meu Biscotinho Vamos fazer o seguinte Pessoal Vamos contar até 3 E já Vê o negócio Pronto Vamos lá 1, 2, 3 E já B IZD 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 Gente Olha Onde que ele que está Gente Esse é o nosso IDISTORI gigante Estamos terminando Gente Eu não consigo mais IDISTORI radical Yeah Ai Ó Rafa não tá Comendo Pessoal Não tem ideia Vocês tem que deixar aqui Muito like Nesse vídeo Porque ó Chega Dá muito Vá aqui nesse vídeo Pra ficar tudo legal Gente A gente já tá quase finalizando Como a gente falou Licença Please Só falta um Ó Tá ficando bonitinho Né pessoal Podia ser melhor Podia Mas não é Não é Verdade Só que pai Eu quero saber Como tu vai botar Os papéis Não vai Desse nenhum Tá Já tá tudo Aí Tudo Tudo A gente já tá lá Os papéis Que tem as surpresas Já tá dentro Dos balões Só que tá misturado Né E as minhas Não vai olhar Não Já tem nove Falta pouquinho Nove Tem sete Aqui Eu tô contando nove Essa foi Foda Tá acabando Pessoal Nosso feed Estói gigante Gente E vocês Precisam Escrever Que tá chegando Umas cores De feed A tocha Exato Tá chegando Um feed Estói gigante De 30 cm Assim ó Quadradão Vem Sara Gente Não liga não Que a comida É meio maluquinha Tá Quem é maluquinha Comenta Aê Ai meu Deus Vai galera Não se sente Acabou não Tem quantos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Falta um Falta um Falta um Gente Se ninguém estourar nenhum É tão ruim Acho que eu te deixei Terminei Graças a Deus Graças a Deus Chegamos no fim Quem acha Que isso parece Um feed stories Comenta aqui Deve ser legal Estourar hein O cara com a agulhinha Aqui ó Pega Agora Os vizinhos Que vão achar Agora Que é legal Não sei Os vizinhos Que monte de bala É esse estourando Só que aqui Foi a tarde Mar Oh não No pote Mas vamos finalizar Para a gente gravar Direitinho para vocês 1, 2, 3 E já Terminando Pessoal Ai meu filho Sai da frente Peronete Legal hein Feed stories Só não pode estourar Porque a gente vai fazer Um vídeo de Sara Sara de Araújo Morri E dentro desses balões Tem surpresas Pessoal Gente Eu vou mostrar As surpresas Que tem aqui Não pode vir não Pra vocês já saberem Olha só Moleca da Barbie Moleca da Barbie Tem um monte de surpresa legal Elas vão amar Olha esse estondinho Que lindo Só surpresa legal Aí No vídeo de Sara Que a gente vai gravar Elas vão estourar os balões Aí Tem Barbie Tem Barbie Tem não Vai estourar os balões Aí Se sair o papelzinho Elas abrem A surpresa Uhul Nossa É divertido Não tem Barbie Não sei Não posso dizer Mas esse foi o vídeo pessoal Vamos aqui Tirar com o nosso Nosso top gigante Esse é o nosso top gigante Então pessoal Eu quero que vocês deixem aqui Bastante Se inscrevam aqui no canal Tá certo Pessoal Mas e aí pessoal Que vocês gostaram desse vídeo Se gostaram Leia o like Leia o like Leia o like Se inscrevi No canal Se inscrevi Se inscrevi Tchau 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 Tchau.